Música Como se prevenir das TSTs Fácil negra põe as cartas na mesa Doenças sexualmente intransmissíveis Diariamente fazem parte da nossa vida O preço do seu orgasmo pode ser Uma doença venérica e de repente Acaba com a mulher Deixando o homem potente Número 1, a sífilis Chamada de cancro duro na medicina Manchas na pele e várias feridas Na região do pênis, do ânus da vagina Uma doença transmissível, mas existe cura Mesmo se você não tem doença alguma PDRL positivo Um exame de sangue para constatar o vírus Número 2, a gonorréia Chamada na medicina de plenorragia Tô na urinar, tô na hora de transar Corrimento no pênis, no ânus e na vagina Pode ser contraída numa festa de roupa ou numa toalha? Que bobagem não contaminar nada Pode ser, essa é a parada Use a camisinha para se proteger Senão você vai ter uma DFT Use a camisinha para se proteger Senão você vai ter uma DFT Use a camisinha para se proteger Senão você vai ter uma DFT Use a camisinha para se proteger Senão você vai ter uma DFT Número 3, HIV, como se chama o vírus Da imunodepiciência adquirida AIDS, como é conhecida Penetra em nossos corpos Invadindo os nossos glóbulos Deixando o organismo incapacitado De lutar contra uma gripe ou um resfriado E o portador ficando mais fraco Emagrecimentos, línguas do corpo Diarreia são os primeiros sintomas A consequência é a morte A contaminação arente sexualmente Pode vir por agulhas, transfusão de sangue AIDS é uma doença que ainda não tem cura Então se lide, vende e se cuida Use a camisinha para se proteger Senão você vai ter uma DFT Use a camisinha para se proteger Número 4, acristá de galo Outra doença a mais O pênis ficando inchado, vontade enorme de urinar Dor forte, várias manchas, urte gantes na pele Não pode fazer nada, não pode trançar É só se cuidar Não se contrai o vírus do HIV Se o portador abraçar você Sem ele conversar, sem ele te beijar Fique sossegado, não vai contaminar Dito foi pelos cientistas Não se contrai o vírus pela saliva A não ser que dois litros sejam retirados do portador E na sua veia sejam injetados Mas isso aqui não existe, peraí Claro que existe Você contrai o vírus se não se cuidar Seringas usadas, vários parceiros, drogas injetáveis Como você gostaria de ser tratado Se você estivesse contaminado Uma doença que seus dias faria contado Seus amigos, família, te esquecerem, te rejeitassem Só iria acelerar a hora da sua morte Tasse um portador Como você gostaria de ser tratado Um aperto de mão, um abraço Uma palavra de consolo Sua solidariedade irá dar mais força Muito mais vontade de viver Uma esperança nasce Quando a camisinha para te proteger Senão você vai ter uma DST Número 5 Herpes é pregenital Os sintomas do herpes São os mais graves na primeira infecção Milhões de pessoas no Brasil tem herpes Uma doença atualmente contagiosa Que persiste por toda a vida Costumando aparecer uma vez ou outra Vamos tentar evitar Pósseis de saúde vão ajudar Informar mais e mais Diga não as drogas e as doenças transmissíveis Então se ligue, veja se se cuida Faça amor com prazer Não tenha medo de ser feliz Use a camisinha para não ser o seu fim Fim, 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 fim